Vocês aí de casa já sabem, né? Que a gente gosta de história que inspira. E hoje a gente vai ser um dia assim de a gente contar essas histórias. Ele é Adelino Ferreira Neto, conhecido como Lino. A sua trajetória começou no esporte aos 69 anos por meio do stand-up e posteriormente começou a praticar canoa havaiana. Hoje ele compete nas duas modalidades e já ganhou até medalhas, entre elas a de vice-campeão pan-americano de canoa havaiana. Você conhece esse esporte? Vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho com ele e também ele está acompanhado do bombeiro civil e instrutor dele de canoagem, que é o Edmar Fernandes Soares. Sejam muito bem-vindos, Lino e Edmar, à nossa casa. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Prazer! Feliz ano novo! Tudo bem? Feliz ano novo! Prazer! A gente gosta de contar essas histórias porque as pessoas falam assim, será que ainda dá tempo de eu começar algo novo na minha vida, não é? A gente tem essa mania de colocar data nas coisas, idade nas coisas, não tem, Lino? Olha, na minha eu não coloquei data, não. Isso é maravilhoso. Eu me apaixonei só em ver e eles praticarem. Eu comecei a sentir já diferença, falei, ah, não, vou, não vou. Mas antes de eu entrar na canoa, eu gosto muito mais do supe, que é o stand-up ou a prancha, que é conhecido. Também é um esporte que eu adoro. E você começou quando com esse esporte? Eu comecei ele acho que em 2017, 2018 eu comecei a pegar a firme, 2019, aí foi subindo, hoje agradeço ao Zin de ter deixado na nossa equipe trazer medalhas de ouro, né? Então, não pensei em o que que vou fazer. Fui e fiz. Isso é maravilhoso. E tô competindo pan-americano, sim. Tem a medalha de segundo lugar. Ah, é isso. Agora, com toda a experiência, com tudo, esse aqui, ele pode explicar melhor o que que é de canoagem, porque que eu apareci, como é que ele brigava comigo. Ele brigava com você? Puxa. Mas eu acho que treinador tem isso. Se ele não briga, parece que a gente vai ficar meio molenga, não é não? É mais ou menos assim que funciona. Se deixar correr muito assim, né? Tem que pegar no pé, senão não evolui. Tem que ter as disciplinas, o treino. E tem que ter, não tem jeito. No caso, no meu caso, eu sou da canoagem oceânica, né? Eu pratico esporte desde os meus 10 anos de vida. Que legal. Eu sou o caissara, como se diz? Raiz. Pé rachado. Nascido na beira, na praia Pedra da Freira, em Caraguá. E meu pai, pescador, meus avós, meu avô, ele fazia canoa, caissara, aquelas canoas de madeira, de um tronco só. Como é a cultura polinésia também, no qual a gente rema canoa havaiana, no qual ele participa, nós ganhamos na categoria 50 a mais. Apesar de ele ter 70, ele rema na nossa categoria de 50. E ele consegue acompanhar. Que demais. Então isso é importante, o esporte, né? E qual que é a diferença? Porque a gente tem aquele slalom, essas coisas, não é? Qual que é a diferença? A canoagem, ela abrange muitas modalidades, né? E a canoa polinésia é uma delas, né? A canoa polinésia é uma delas. A canoa polinésia, ela não é só um esporte. Ela é uma cultura, uma cultura muito forte, né? Das ilhas polinésias lá, Havaí, Itaiti, Nova Zelândia, né? Os maores. Que tem uns lugares maravilhosos pra gente ficar ali no oceano, né? É uma cultura muito forte, muito rica, né? E assim, no Brasil todo, existem várias, várias, várias bases de canoa vaiana, né? Umas mais voltadas pra competição mesmo, né? Eles treinam muito, focam. A minha base, quando eu resolvi montar, né? Eu queria ela mais, trazer a canoa mais pra trazer a qualidade de vida. Foi onde o Lino se inseriu, né? E outros, assim, em Caraguá, 90% dos meus alunos são pessoas que vieram do pós-pandemia, que vieram do interior, Araraquara, Bauru, Campinas, São Paulo, Grande São Paulo, ABC, que vieram morar no litoral pra quê? Buscar uma qualidade de vida. E a canoa, ela proporciona isso. Porque é um esporte que você pratica em grupo. Eu saio com três canoas, são 18 pessoas. Então tem todo aquele contexto, não só de fazer atividade física, mas você tá inserido no... O mar, ele tem uma energia, até arrepia de falar, né? Eu sou... Eu sou suspeito a falar. Eu sou apaixonado. Meu pai viveu toda a vida no mar e... E o mar faz parte da sua história. E hoje você faz disso a história de outras pessoas, não é? Sim. É meu ganha-pão hoje, né? Eu trabalho com isso, eu amo trabalhar. Eu não sei, assim, me veria, assim, em um outro lugar, sem você estar no mar no dia a dia. E, assim, é gostoso você poder passar, né, que nem pro Lino, que tá, né, que com essa idade, ele tinha uma vida, assim, né, totalmente diferente. Hoje a gente vê o Lino completamente diferente, porque o esporte transformou ele. E ele sabe disso. Que demais. Mas você praticava esportes antes, Lino? Era só levantamento de copo e arremesso de latinhas. Só? É. Quer dizer, não praticava nada e ainda prejudicava que tinha. Nada e só olhava isso. Aí eu parei olhando, vendo, né, a canoagem, que nem eu comentei. Aí eu comecei a me incentivar e partir e parei e só me dediquei ao esporte, na auto. Pronto, e tô até hoje. E quero mais uns cinco anos, sei lá, enquanto viver. É. Competir, praticar com os amigos. Que gostoso isso. Eu sei que a gente tem um depoimento especial do Fábio, que foi um dos pioneiros com esse esporte aqui no Brasil, é isso? Fábio Paiva. Fábio Paiva, eu conheço ele há muitos anos, né? Porque eu era da canoagem oceânica, que é uma outra modalidade. E o Fábio também era da canoagem oceânica. Nós temos uma amizade muito, né, já de longa data, né, quando a gente competia no brasileiro, no paulista, sul-americano, enfim. O Fábio é um grande remador, uma pessoa, né, assim, que eu tenho uma amizade e tem uma experiência muito grande, muito vasta, né? Campeão brasileiro, foi campeão, enfim, grande campeão. E é legal, né? O esporte é isso, né? Essa amizade, essa interação. E a canoa havaiana, ela tem isso. O poder de você estar com as pessoas no mar, né? Que nem hoje, numa segunda-feira. Hoje é um pôr do sol maravilhoso. Começamos o dia remando, né, vendo golfinhos, arraias, enfim, aquele visual que tem o mar, aquela energia que tem o mar, né? E na canoa, é assim, é bem, tem dentista, médicos, enfim, tem várias profissões ali que antes de começar o dia, seis horas da manhã, rema, sete e meia a gente retorna do mar e o cara vai pro consultório dele com outra energia. Com outra energia. Com outra energia. Que demais. Mas vamos assistir esse depoimento do Fábio Paiva. Salve, salve, galera. Meu nome é Fábio Paiva, precursor da canoagem oceânica e canoa havaiana no Brasil, detentor de vários títulos nacionais e internacionais e hoje atuando muito forte com os meus dois projetos. Um que começou em 2016, que é o Projeto Caora, focado a mulheres sobreviventes de câncer de mama. Hoje nós temos 138 mulheres, desde 30 anos até 92 anos, as minhas queridas, que têm a remada como um meio transformador. E o Projeto Saí Remando com crianças da comunidade da Barra do Saí, atuando hoje com o esporte, formando cidadãos. Então, tô muito satisfeito com essas conquistas, saber que a minha história inspirou outras pessoas e essas, por suas vezes, também inspiraram outras. E a gente vai fazendo essa grande corrente do bem. Então, um grande aloha pra todos vocês. Que demais isso. Quando a gente fala de esporte, né? A gente gosta de falar isso aqui. Ele dá isso, né? Ele dá educação, ele te dá disciplina, ele te ensina o que é ganhar e perder, porque na vida a gente precisa saber disso, né? Em tudo na nossa vida. E ele traz essa coisa da amizade. Mas o que eu preciso pra eu começar a fazer, por exemplo, um esporte como esse? Saber nadar? Vontade. Só? É. Não precisa saber nadar? Não. Não. Nós temos toda a segurança. É. Nós trabalhamos, nós que somos instrutores, a gente tem, assim, um conhecimento muito grande, né? De experiência do mar. Então, assim, a gente vê muito previsão de tempo, condição de mar, condição de correnteza, condição de onda, várias condições. Se eu vejo que a condição do dia não está segura, eu não coloco meus alunos na água. Aham. E aí tem os coletes, enfim, tem toda uma segurança, como se diz, um procedimento de segurança, antes de a gente entrar na água. Então, é totalmente seguro. Totalmente seguro. E quais os benefícios que ele traz? Porque tem que ter força, não tem? Tem. Não, tem que ter força, né? É lógico. Mas, assim, nas remadas que a gente faz, né, que são remadas mais, durante a semana, são mais remadas contemplativas. É lógico que a gente, de vez em quando, eu dou uma puxada, né? É, pra eles saírem reclamando de você. Eu tenho as remadas contemplativas, assim, que é pra qualidade de vida, que é uma remada mais tranquila, mais suave, que quando o pessoal quer parar, a gente para, tal. E, final de semana, tem um pessoalzinho que está, porque, assim, o meu trabalho maior é qualidade de vida. Mas tem um pessoalzinho que gosta de competição. Mas daí eu tenho que separar, porque pra competição é completamente diferente o treino, né? Não pode, não tem conversa, não tem celularzinho, não tem selfie, não tem essas coisas, né? É diferente. Já na remada que a gente faz durante a semana, que é que o pessoal busca uma qualidade de vida, ver o sol nascer, ver o pôr do sol, eu faço remada da lua cheia, eu faço remada da lua cheia, remada à noite, ver a lua nascer. Então, assim, e aí, essas remadas são mais tranquilas, né? Tem pessoas que têm problema no ombro, que já começaram a remar, e hoje não sentem mais nada. Várias pessoas com crises de depressão, né? Que estavam depressivas, tomando remédio. Hoje, graças a Deus, a Canoa fez, né? Aquele trabalho do grupo, de amizade, de socializar, né? A Canoa tem isso, esse poder de socialização, de amizade, de você conversar. O Lino mesmo, né? O Lino tinha uma vida completamente diferente, né? E hoje a gente nota a diferença, né? De qualidade de vida, de alimentação, de acordar cedo, de estar no mar no sábado mesmo, ele ficou, deu onda nesse final de semana, ele ficou o sábado inteiro surfando. Então, assim, você vê a qualidade de vida. É outra coisa. É qualidade de vida, entendeu? Como é ganhar? Por exemplo, competir e falar, nossa, olha onde eu vim parar. Vim parar numa competição, tô aqui, ganhei medalha. Qual que é a sensação? Mas eu penso nisso toda noite. A minha sala tem lá umas medalhas, e quando eu deito no sofá, eu fico olhando. E cada uma delas, pra mim, tem uma história. E essa história, ela vem sempre do passado, né? E eu me dedico cada vez mais medalha, eu quero mais competir, eu perturbo ele demais, eu quero treinar e ele tem que estar passeio, sabe? A gente fica naquela ansiedade, não consegue ficar remando devagar, já tem que ser um pouco mais bruto, e não pode. É competitivo. É, mas eu mudei por completo a minha vida. Hoje minha vida... É outra. É outra, completamente outra. Eu vou te falar, tem um recadinho de um amigo seu aqui pra você. Vamos assistir? Vamos. Vamos lá. Eu sou o Rubens Domínguez Rodrigues, conheci o Lino em 2016, em Rotandamina, na Unimodo, e isso nós conhecemos no stand-up. Eu comprei uma prancha pra mim, ele comprou uma prancha pra ele, fizemos várias aulas, vários treinos. Em 2021, eu aposentei em Paracaraguá. Eu conhecia a canoa baiana, cometei o Lino para praticar canoa baiana com a gente, né? Ele fez um mês, desistiu porque a preferência dele era o stand-up. Novamente, quando eu sigo em contato, depois de três meses, ele voltou a fazer canoes de stand-up. É vários treinos, todos os dias treinamos das oito às dez da manhã. Fomos para vários torneios aí. Ele é da nossa equipe, já ganhamos várias medalhas. Inclusive, ele foi para o Pan-Americano. É um cara fora de sério. Parabéns, Lino! Meu nome é Georgia, sou coordenadora do projeto Canoa para Todos. Um projeto que oferece gratuitamente canoa polinésia aqui no litoral norte de São Sebastião pra qualquer pessoa que já é por aqui. Conheci o Lino nesse projeto integral, misturando todo mundo junto dentro da canoa. e a gente partiu para a parte de esportes. Esportes de alto rendimento. De qualidade de vida ao esporte de alto rendimento. E é isso. Lino, meu amigo, irmão. E a gente agora foi para o Pan-Americano em 2023. Eu também sou atleta, junto com eles. E estamos indo para o Havaí. Lino, bora junto aí, riscar esse mar que a gente tem aqui na nossa frente, nesse planeta que é a água. Estou com você. Bora para o Havaí. Que bonito, que gostoso isso. Ele está indo para o Havaí agora, né? Ele estou... Quando vai ser o Havaí? É, agosto. Já. Conte pra gente como vai ser essa experiência, porque deve ser um lugar incrível. Olha, até agora a fichinha não caiu. Eu imagino, mas não vai cair, vai demorar, eu acho. Ela só vai cair a fichinha quando eu passar pelo consulado e pegar o risco, aí a ficha vai cair. E vai ser incrível, Lino. Eu estou lá, sim. Se Deus quiser. O que você falaria para as pessoas quando a gente tem aquele estágio? Porque a nossa cabeça fala com a gente, Deus fala com a gente. Pô, vamos dar uma mudada aí, vamos dar uma melhorada. O que você falaria para as pessoas que têm vontade de fazer algo diferente, principalmente que envolva o esporte, porque muda a vida da gente? É, o importante é ela focar naquilo que ela vai querer fazer, né? Existem outros esportes também. Mas eu aconselho, na minha opinião, o mar. Todo esporte do mar. Todos. A canoa é outra qualidade de vida. Ela é cardíaca, exercícios, perna, sabe? Cabeça, e tem aquele ar puro, tem aquela água rodando, pôr na mão, sabe? E tem o prazer, às vezes, de ver até golfinha, assim, do teu lado, que já cansamos de ver. É focar. Que nem eu fiz, foquei. Que nem meu amigo falou. Eu moro um mês, parei. Parei, eu gosto do stand-up, meu capitão sabe que eu gosto do stand-up, se eu puder furar. Quando tem passeio na canoa, eu gosto de furar, ir para o stand-up, ele sabe disso. Mas eu me dedico mais à canoa havaiana do que o stand-up. O stand-up eu gosto muito também. O que você fala para as pessoas? Qualquer pessoa pode mudar? Com certeza, qualquer pessoa, basta ter força de vontade, querer, acreditar. Porque não existe... Ah, eu não consigo. Não existe idade, não existe limite. Acho que o ser humano, ele pode fazer o que ele quiser. Basta ele querer focar, colocar Deus sempre acima de tudo. Eu costumo falar que Deus é tudo na minha vida, na vida da minha família. Eu agradeço esse grupo maravilhoso que eu tenho, que é o Caraguava Clube, que é o nosso clube, o Caraguava Clube. São pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família. E assim, eu ensino e aprendo muito. O Lino me ensina muita coisa, porque é uma experiência de vida que ele tem. Então assim, é muito gratificante. Eu tenho o seu Francisco também, que tem 82 anos, que rema com a gente. Demais! Ele nos ensina muito na canoa. Então assim, é uma troca. Então assim, para as pessoas que nunca fizeram esporte, seja qual for. É lógico que eu vou puxar para o meu lado, que é a canoa, né? Que não tenha medo. A gente tem segurança, tem todo um protocolo de segurança, não tem perigo. A gente procura trabalhar com segurança. E que venha fazer o esporte. O esporte, eu acho que a vida, hoje a educação dos filhos, infelizmente o celular está tirando muita criança do esporte, da educação, da religião, da espiritualidade. Tem que trabalhar isso. Acho que três pilares da educação, que é o esporte, que é a educação e a religião. São três pilares que você tem que educar seus filhos a fazer o esporte. E você colocando eles nesses três pilares, eu tenho uma filha de 16 anos. Ela tem 16 anos, ela já pensa em fazer medicina, ela rema canoa, ela adora remar canoa comigo, ela me cobra quando eu não vou treinar com ela, ela acorda, pai, vamos treinar. Então assim, por quê? Porque eu já ensinei ela desde lá, desde pequeno. E sempre há tempo para aprender. Nunca, nunca. Ah, eu estou velho. Ah, eu tenho... Nunca, nunca. Não existe isso. Eu vou te falar. Quando eu for para lá, eu vou querer fazer uma aula, é isso sim. Com certeza, está convidada para a gente fazer uma remada com a gente lá. Vai ser um, nossa, imenso prazer. Eu vou amar. Ter vocês também, todos aí que queiram ir lá fazer canoa com a gente. A gente faz um dual para vocês. Tem aqui, ó, do Adelino é arroba Adelino FN. E o seu, qual que é, Edmar? É que você falou para a gente do projeto. É o Caraguá Vá Clube. Caraguá? É, Instagram Caraguá Vá Clube. Vá Clube, perfeito. Muito obrigado por vocês virem aqui hoje, viu? Eu que agradeço. E tem também da nossa amiga Georgia, que é Canoa para Todos. Canoa para Todos. É, da Georgia, que é um projeto maravilhoso que tem São Sebastião. E eu estou tentando um projeto social pela prefeitura, pelos órgãos municipais, mas ainda não consegui, porque o meu sonho é proporcionar, como a Georgia, a canoa gratuita para as pessoas. Mas, infelizmente, ainda não tenho esse apoio, né? Eu tenho que, como é meu trabalho, eu tenho que... Mas, graças a Deus... As coisas vão provendo. Vão fluindo, é. Deus vai provendo as coisas, vai... É assim, eu digo, você trabalhando honestamente, né? Trabalhando com dignidade, com respeito e humildade, Deus vai abençoando. Tudo acontece. Sim. Obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço a vocês. E eu tenho certeza que quando vocês forem ao mar, vocês vão amar. Estão convidados. Porque é assim que a gente faz, não é? Obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Nós agradecemos. Abraço. Você de casa, aproveite, se desafie e aprenda. Nunca é tarde, viu, minha gente? E por falar nisso, cuidar da saúde é essencial. E agora, vamos lá. Obrigado.